Eu vejo, é grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Sabia o que aconteces aqui no Cobrador, que assim que devolve-se tua paz e teu amor, também nos colocamos ao lado do Senhor, buscar o teu lugar, a graça do Péu. Senhor, eis aqui o teu povo, ele morará teu Péu. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Pai de sempre seja louvado. Estamos na sexta-feira, amados irmãos e irmãs, da quinta e última semana da quarenta. Domingo, iniciaremos a semana santa. Vamos colocar nesta missa de hoje, todos nós cristãos. Esta semana, para nós, é tão importante para vivenciar a nossa fé. Vamos iniciar santa missa também, colocando no altar do Senhor todos os profissionais do mundo inteiro, especialmente os da saúde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a força que vem do Espírito Santo, seja sempre convosco. Bendito seja Deus, que Deus te abençoe no amor de Cristo. para celebrar o Pai, do Filho e do Senhor Jesus Cristo. Para celebrar dignamente a santa calestia, reconhecer os nossos pecados, e o amor de Deus, e consciente que muitas vezes as nossas obras não preverem o amor de Deus. Senhor, viesse salvar os corações arrependidos Vietas, Vietas, Vietas nos Amém. 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 acometemos, o nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Jair Líder. Eu ouvi as júrias de tantos homens, e os dias de manhã do meio em redor, denuncia-lhe, denuncia-lhe. Todos os amigos observaram as mãos. Talvez ele porém não, e nós poderemos alcanhar e desportarmos dele. Mas o Senhor está ao meu lado, com um forte guerreiro. Por isso, os que lhe percebem, caíram em cima. Por não treino de turismo, ele se cobrirão de vergonha, Eterna infâmia, que nunca se apaga. Ó Senhor dos Exércitos, que provas o nome de hoje, e Deus do Filho do Coração. Volte e me faça de dentro a confiança sobre ele, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai-nos ao Senhor. Pois ele salvou a poder de um pobre homem, das mãos do mal. Falava ao Senhor. Graças a Deus. Ao Senhor, eu voltei na minha glória, e Ele aceitou a minha voz. Ao meu Deus. Ao Senhor, eu me encontrei na minha glória, e Ele aceitou a minha voz. Eu te amo, ó Senhor. Sois minha força, minha rocha, meu refúgio e salta a mão. Ao Senhor, eu voltei na minha angústia, e Ele aceitou a minha voz. Ó meu Deus, sois o rocheio que me abriga, minha força e poderosa salvação. Sois meu escudo e proteção. Em vós eu espero. Envoltarei o meu Senhor, a Ele agora. A dos meus perseguidores sereis salvos. Ó Senhor, eu me encontrei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Ondas da morte me envolveram totalmente, e as torrentes davantaram e aterraram. Os laços do abismo me amarraram, e a própria morte me prendeu em suas vidas. Ao Senhor, eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Ao Senhor, eu invoquei na minha angústia, e Ele levei o meu pão para o meu Deus. No Seu templo, Ele escutou a minha voz, e chegou a Seus ouvidos o meu grito. Ao Senhor, eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Amém. Amém. Glória a Ti, Senhor, Cristo, Palavras de Deus, Cristo, Palavras de Deus, Glória a Ti, Senhor, Cristo, Palavras de Deus, Cristo, Palavras de Deus, Senhor, Tuas palavras, o Espírito Santo liga, só Tu tens palavras em vida eterna, Glória a Ti, Senhor, Cristo, Palavras de Deus, Cristo, Palavras de Deus, O Senhor esteja convosco, proclamação da Evangelha de Jesus Cristo segundo João, Glória a Ti, Senhor, Cristo, Palavras de Deus, Cristo, Palavras de Deus, Cristo, Palavras de Deus, Apedrejado, os judeus responderam, não queremos que a pedrejada por causa das boas boas, Mas por causa do que elas têm, porque sendo apenas um homem, o que fazem deuses, Deus, Jesus disse, Jesus disse, acaso não está escrito na nossa lei, eu disse, vós, seus deuses? Ora, ninguém pode anular a escritura, se adeixam a deuses, as pessoas às quais se dirigiam a palavra de Deus, Por que então me acusais de Deus, quando eu digo que sou filho de Deus, e eu, aqui, o Pai, o consagrou e que o amou? Se não faço as ordem do meu Pai, não acrediteis em mim, mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, Acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais o Pai, o Chaiú e o Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos de Deus, Jesus passou para o outro lado do Jordão, E foi para o lugar onde antes João tinha batizado, e ali permaneceu a mim. Muitos foram bem com ele, e diziam, João não realizou nenhum sinal, Mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade, e muitos a mim acreditaram em mim. Palavra da salvação. Glória a nós, Senhor, Espírito, 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 Amados irmãos e irmãs, estamos na última semana da clareza, Domingo, com a graça de Deus, vamos iniciar a semana santa, bem diferente de todas as outras, Como a gente está em casa, acompanhando pelas redes sociais, pela televisão, Coisas que muitas gerações antes de nós, talvez não vivenciam, mas cabe a nós, como diz o salvo, esta geração procura o Deus. E de fato, que seja verdade, que a gente esteja em meio a tantas dificuldades, as incêndices e as dificuldades nesta vida, procurando o Deus. Feliz é a geração que procura o Senhor. Deus espera que, mesmo que a gente esteja em meio a tantas dificuldades que estamos passando, que Ele não está longe de nós, ao contrário, Ele caminha com o rosto, Ele marcha com o rosto, Ele sofre com o rosto. Deus está ao nosso rosto, Ele está ao nosso rosto. E é que o livro, quando o salvo, o rosto 17, expressa isso em tratamento de nós. Ao Senhor, eu invoquei na minha rosto, e Ele escutou a minha voz. As nossas angústias, não só pelo momento que estamos vivendo, mas tantas outras no nosso coração, que antes disso, a gente já sofreu, as nossas incêndices. Mas é bonito que diz assim, quando eu invoquei, Ele escutou a minha voz. Responde, responde, o que sempre o salvo, responde a primeira leitura, responde a vida de Jeremias. Jeremias foi um dos profetas, ou um dos profetas, que mais sofreu. Mas nunca deixou de confiar na providência de Deus. Mesmo sendo injuriado, incompreendido, malvado, muitas vezes a sua palavra, que é o prédio, não que Ele não perecesse, e não que a sua vida não respaldasse isso. A mesma coisa vamos percebendo no Evangelho. Não, ao contrário, as sobras de Jesus, revelam que Ele não perece. E aí, por isso que, tanto Jeremias como Jesus, diante de uma coisa que o irmão pode deixar passar, o coração endurecido. Jesus, as suas obras, revelava o amor de Deus. Mas, guiando os corações, invejosos, endurecidos. Jesus, e a sua palavra, não tem espaço na vida daquelas pessoas. Nós estamos dentro do Evangelho de João, que vai nos colocar sempre nessa visão. Jesus, do início do Evangelho, até o final do João, sempre está sendo julgado. Está aí, sempre, aquela figura, o Evangelho de João, dos que creem e dos que não creem. O Evangelho de hoje é muito claro nisso. Jesus está diante daqueles que creem e daqueles que não creem. Daqueles que veem as palavras de Jesus, um abraço mesmo. Daqueles que acusam os versões de que eles puçaram até todos em nome de Deus em nome. Ou seja, a inveja amada, foi o que levou Jesus à cruz. Mas, bem por isso, e é comigo, que no Evangelho vai dizer que Jesus é semelho. Se voar para acreditar a isso agora, acreditar-me com as minhas obras. Porque não fui eu, foi meu pai e meu filho E vocês não acreditam que ele Que vocês estão fechados nas suas categorias Estão fechados no seu mundo E é muito difícil a gente ver, meus irmãos Acolher às vezes a vontade de Deus Porque a gente já está com as nossas prerrogativas preconcebidas A gente já tem tudo esquematizado E a gente autor bloqueia Até nas nossas relações Às vezes pra gente aceitar o mundo Faz coisa do mundo Nos ajuda Mas às vezes a gente tem as nossas prerrogativas Já concebidas E às vezes é difícil a gente não crer Nas obras de Deus E na sua manifestação Porque a gente já tem uma barriga Que a gente mesmo constrói Entre nós Em relação a Deus Em relação ao seu filho Em relação às pessoas Por isso que Jesus No evangelho de hoje Vai dizer Foi corono ao pai Eu mostrei a Deus E aqui que é interessante Jesus Ele é o primeiro Para ir para a igreja Para ir para a igreja Quer saber Sabe qual é a pausada Da hipotensia Para acabar com ela É Jesus Porque diante desse evangelho A gente vê claramente Jesus Desmascar A hipotensia O que é hipotensia Vou utilizar Como já estou falando aqui há muito tempo Faça o que eu digo Mas não faça O que eu faço Ou seja Fala uma coisa E faça uma coisa Por isso que Jesus Diz a minha palavra E as minhas obras E eu aderro Que foi o pai Que foi o livro E se você olhar Os quatro evangelhos Você não vai encontrar Hipotensia Ou seja Duas coisas Em Jesus Não há Em Jesus Não há Hipotensia Separação Entre palavra E vida E talvez Seja O nosso Exato Eu posso dizer O nosso O nosso O meu O seu Essa luta E a área Para a gente não ser Duas pessoas Ao mesmo tempo E amanhã Eu sou uma pessoa À tarde Eu sou uma pessoa Isso não quer dizer Que a gente não tenha Alguém Com uma onda Com uma água Que vai E que volta Se vocês perceberam A hora A hora De estar De novo A hora De estar Calmo Não São coisas Também Da nossa Existência Mas Jesus Sofre Essa percepção Constante O evangelho De João É claríssimo De todos os outros Mas o que João Mostra Essa luta Entre um Entre creio Ou não creio Entre falar E não Compreio Entre ser E não ser É uma luta Então cabe agora Enquanto essa palavra Quando Jesus Iniciou Com o próprio evangelho Quem permanecer Na minha palavra Jamais Verá A morte A morte Não só É de ódio Mas a morte Da alma Da existência A morte A morte Do caráter A morte Dos nossos Alunos A morte Todas as coisas Que a gente Pode deixar E durar Para nós E Jesus Vem nos ensinar Hoje Que é Comunhão Com Deus E podemos Revelar E Mostrar As nossas Coisas E Jesus Vai dizer Em outra Passagem Do evangelho Sem mim Vocês não Podem Nada Fazer Então Que nós Diante disso A gente Possa Continuar Crendo E a Todas as Universidades Da vida Para Jesus Não foi fácil Enfrentar Os seus Opositores Mas Eram os Opositores De Deus Como Ainda Nessa Sociedade Há muitos Projetos Que se Opunham A Deus Há muitos A ganância O poder Desenvolvido O dinheiro Desenvolvido Há todo Lúcio Há falta De solidariedade Quantos projetos A gente Contra Outra Vida Quantas Sociedades Hoje Eu digo Sociedades Eu estou falando Os de 21 Aprovar O amor Outros Aencarazes Como Coisa Novo Veja Que tudo Isso É Projeto Contra O Bem Contra A vida Contra Por isso Nós Nós Dizemos Jamais Que Deus Nos ama No mercado Eu salvo Quando o Lido Hoje Vai dizer Ao Senhor Eu invoquei A minha angústia E Ele Escutou A minha Palavra Talvez A gente Esteja Bacando Certas Coisas O que Querem Descrever No nosso Pelo Esse É O problema A gente Só vai Ser Feliz Quando Viver O Homem De Jesus Que é um Daneza Não é Fácil Você Que está Em casa Aquele Espírito Senta Acuna Na sua Toutrona Participando Diz Vai Comumar Espírito Ao Memo Siga Jesus Você Me Difica Também Diferentes Aficultados Dos Problemas Você A gente Que é Uma Vida Fácil Sem Nenhum Apermeio Sem Nenhum A Cabeça É Maricel E O Cavalo Da Jumbo Porque Siga Jesus Implica Em Renúncia Em Sacrifice E Outras Coisas Essa Persecção Que Hoje Tanto Fala Primeira Leitura Como Falou Evangelho Que Jeremias E Jesus Sofreu Sofreu Não Só É Persecção De Pessoas Porque Também Tem Cuidado Porque Tem Síndrome De Conspiração Contra Sede Persecção Acha Que Tudo Está Sendo Contra Ela Que É Se Vocês Já Corre Vendo Com Pessoas Assim E Acham Que Tudo É Contra Ela Tudo Conspira Contra Ela Não Às Vezes A Persecção Pode Ser Os Maus Pensamentos Os Maus Desejos Os Maus Pensamentos Da Carna Esses Desejos Que Às Vezes Não Põe Isso Para Nossa Vida E Que Ele Que Ele A Puxa Não Sabe Passar No Terreno Então São Com Isso É Certo Olhe Para O Seu Coração Ah Não Que Nós Olhemos Para O Nos Coração E Veja Quantas Coisas Não Travam E Nos Pense Mano Às Vezes Há Em Dese O Que Há Em Dese A Feitura Na Hora De Rezar É Aceito Ao Meio Janeiro Como Desses Antíquotas Coisas A Dese Aceito Ao Meio Janeiro Às Dese A Falta A A Voltar De Rezar Fez No Dese São Coisas Que Nos Percebem Seja Desses Pecados Que Às Dese É Real Pecados Ideais Também Forcados E Nos Percebem Que Precisamos Lutar E O Melhor Rebendo Para Ser O Preciso É Deus Não Tem O Melhor Rebendo Para Ser É Conchado Porque Neve Não Encontra Variação De Dúvida De Jesus Por Isso Que Ele É Um Poder Para Cada De Nós Compensamos A Jesus Dessa Graça E Que Aquilo Que A Gente Proclama Profece Acredita De A Gente E As Pessoas Descubram Que Há Deus E Nós Pelas Nossas Boas Ambas Tão Lembrado A Carta de São Tiago Mostra Tua fé Sabeis Homens Eu Mostro A Tua fé E Não Às Vezes Os tempos de hoje É lamentável A gente vê líderes religiosos Líderes religiosos Querendo Que abra Essa igreja Que tem Que a gente Está Vivindo São Falsos Profetas São Muitosos São Profetas Então Tem Muito Cuidado Porque A gente Se Luta E Que A gente Se Deixa Melvar Por Isso É Precisa A gente Convendecer As Doenças E Outra Para Nossos Que Está Sofrimento Todos Nós Estamos Mas A gente Tem Que Saber A gente Está Se A H running Hoje Para Mas . Há Lá Na Nó Não Tem Tem Coisas this Lá T Lá Na Infata Tem Que Consciência Quem Está Soz L allies Right O At At Abb Igreja fechada O Quem não está ali? Lembra o salto de hoje? Quando da minha luz Deus está, eu me vou que o Senhor. Porque a gente sempre volta ao Senhor, Ele nos ajuda a caminhar sempre a sua noite. E caminhemos para a Semana Santa cheia de fé e de fervor e de alegria. Louvado seja Nosso Senhor Jesus. Para sempre seja louvado. Irmãs e Irmãos Jeremias decepido e investido pelos judeus é figura de Cristo a caminhar para a sua paixão oremos ao Pai que estava por ele e o suspeitava a dizer nós nos rogamos o Senhor nós nos rogamos Senhor para que Deus abra as portas da glória eterna aos mátores da igreja apetrejados ou fuzilados que continuem a existir no mundo de hoje oremos nós nos rogamos Senhor para que Deus dê coragem e muita força àqueles que estão na prisão por serem úmonos ao recusarem assim a calar o que é a verdade oremos nós nos rogamos Senhor para que Deus nos rogamos nós nos rogamos e suscite quem deles se abençoe para o seu fim oremos nós nos rogamos Senhor para que Deus nos veja contigo a hoje as obras boas apresentadas por Jesus da parte do Pai mesmo que ele se nos leve a ser apetrejados como ele foi oremos nós nos rogamos Senhor nós te pedimos Senhor por todos os desempregados e desempregadas para que confie sempre no Senhor e ampla a sua ilustre e o que se imprime o que no entendo fé e esperança que nos vemos nós nos rogamos Senhor por todos os profissionais especialmente pelos profissionais da saúde para que o corpo e força ande coragem e resiste na sua missão de salvar vidas desde diante do caos e da vida 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 nosso Deus e nosso Pai que sois a força e a salvação dos que nos serve fazeis-me da bom e estimulio o vosso Filho ele que vive em Deus pelos séculos e séculos Amém vamos dar continuidade ao canto do homem o vosso coração de fé se moverá e nobre todo o coração tirarei de vosso peito o vosso coração de fé no outro trago ao cabelo no coração de cá o vosso coração se moverá se moverá e nobre todo o coração de vós eu plantarei plantarei o meu Espírito amarei amarei os meus preceitos se moverá e nobre todo o meu amor o vosso coração de fé se moverá se moverá e nobre todo o coração o vosso coração de fé se moverá se moverá e nobre todo o coração se moverá orai meus irmãos e meus filhos para que o nosso sacrifício seja feito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para agora o seu nome, para nosso bem e toda ação de Deus. Conceder ao teu inimigo misericórdia, que sempre estivamos o dignamente do vosso altar, de modo que, participando dele, alcancemos a eterna salvação. Por Cristo nosso Senhor, o Senhor esteja conosco. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graça ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação damos graça sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, o Universo livre, salvo pela paixão de nosso Filho, pode proclamar a vossa misericórdia. Pelo poder radiante da cruz, venhamos com clareza o julgamento do mundo e a vitória em Jesus crucificado. Por ele, com os anjos e todos os santos, nós nos roubamos cantando. Acoma ação de Deus. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, O Glória é sempre ao final da linda. A Vossa Glória, Oh Santa, Oh Santa nas alturas, Oh Santa, Oh Santa, Oh Santa nas alturas, Ó Zã, bendiga aquele que vem, em nome do Senhor, bendiga aquele que vem. Em nome do Senhor, ó Santa, ó Santa, ó Santa, ó Santa, ó Santa, ó Santa, ó Santa. Na verdade, ó Pai, nós somos sangres e fome de toda santidade. Santificai a nossa oferência, derramando sobre ela o nosso Espírito, a fim de que se tome para nós o mundo. E o sangue de Jesus Cristo, nosso Filho e Senhor vosso. Santificai a nossa oferência, o Senhor, estando para ser entregue, abraçando e tremendo a paixão. Ele, como o qual, lembraças do Padre, que deu a seus discípulos, dizendo, Tomai, a todos os irmãos bem, isto é o meu povo, que será entregue o meu nome. Do mesmo modo, ao fundo da sede, ele convocava-se em suas mãos. Deus, 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 Deus Amém. 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 Amém, amém, amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho usando o presídio Pai nosso que saia dos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como o seja o bom nosso que cada dia nos saímos perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos saiu ofendido e não nos deixeis cair em pecação mas lhe dá-nos no mal lhe dá-nos todos os malos ao Pai, lhe dá-nos onde a vossa paz ajudá-nos pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado protegidos de todos os perigos enquanto vivendo a esperança aguardamos a vida do Cristo salvo Vosso é o meu poder e a glória para o Senhor Senhor Jesus Cristo que serve aos vossos apóstolos eu vos deixo a paz e a glória do Pai não lemos nossos pecados mas a fé que adivinem a vossa misericórdia darem sempre o vosso desejo a paz e a unidade vós que somos Deus como Pai e o Espírito Santo a paz e o Senhor estejam sempre o vosso a glória do Cristo Pai, lhe dá-nos 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 Dá-nos a paz, dá-nos a paz, Senhor, a nossa paz. Senhor Jesus, que o Senhor seja para a nossa vida sustento e remédio. Eis o poder de Deus que vira o pecado na vida. O corpo e sangue deixe-me salvo para a alegria da vida eterna. O serviço da igreja nos acompanhando pode fazer, neste momento, a sua comunhão espiritual. Cantemos o canto do meu amor. Amém. 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 Amado de amor, maior não há, que dor da minha irmã, como um pai sempre me ama, assim também eu os amei, amados uns aos outros, como eu os tenho amado. Amado de amor, maior não há, que dor da minha irmã, como um pai sempre me ama, assim também eu os amei, amados uns aos outros, como eu os tenho amado. Amado de amor, oremos, sejamos sempre protegidos, ó Deus, pelo sacrifício que recebemos, que Ele afaste sempre de nós toda espécie de pecados, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amado de amor, meu irmão, a nossa programação continua, você pode hoje a noite conosco, rezar a minha sacra, aqui nas redes sociais da paróquia, pelo Facebook, pelo Instagram, Amado de amor, às 19 horas, está aqui transmitindo, está ali também a minha sacra, você pode pegar a minha sacra, aquela da campanha da fraternidade, outra que você tiver e acompanhar hoje a noite. Amado de amor, amanhã também, amanhã também temos transmissão ao vivo, ao físico da imaculada, no Santo Terço, às 18 horas. E no domingo a gente comeceia a semana de santo, começando com a missão da manhã, às sete da manhã, transmitindo, né, então você em casa pode acompanhar pelo Facebook, só entrar no Facebook, na paróquia, podem vocês também, passando para outras pessoas, até pessoas que ainda não têm conhecido, vocês vão lá e criam uma conta para ela no Instagram, para que ela possa também acompanhar as atividades da paróquia. Então, de morrer, eu quero agradecer os ramos, e depois você pega o ramo e deixa pinturado no portão da sua casa, na entrada também da sua casa, está certo? E é importante, e é importante, a semana santa será diferente de todas as outras, já falei na autonomia, e assim a gente tem que caminhar, mas seja feito a tudo a vontade de Deus, e a gente tem que fazer na sua casa, deixar que Jesus possa entrar na sua família, e a gente também vai reportar a entrada de Jesus em Jerusalém. Porque ele entra no seu coração, na sua família, não esqueça de colocar o ramo, abençoado no portão da casa, na entrada, mas isso é que é muito importante. E aí você abre as portas da casa, como diz o salvo, deixar o bem da glória entrar. Para que Jesus seja aclamado por nós, mas a partir do nosso testemunho, da nossa abertura de coração. E a semana toda tem uma proclamação. Segunda, temos a Santa Missa, segunda, terça e quarta, às 15 horas. Eu penso que ele tem esse álcool também, a matéria da semana da quaresma, e na quinta-feira, a gente tem, será transmitida às 5 horas da tarde, a senha do Senhor. Sexta-feira, às 15 horas, sábado, será ainda mais cedo de ano, com o tempo pequeno, será de 19 horas. E no domingo de páscoa, teremos a celebração. Às 7 da manhã, geralmente hoje em dia, vigília, terminava tarde, a gente não se lembra, a gente que anda, haverá domingo de páscoa, a missa será transmitida, tanto pela barca, santana, como pelas redes sociais. E no domingo ali, lembrando que agora, no domingo de ramos, às 10 horas, até o tempo de reunião, e também no domingo de páscoa, depois da missa, às 8 do dia, logo em seguida, temos a distribuição da rua. Então, participa bem, reúna a família, procurem para rezar o Cristo, né, dentro da família, rezar o ofício, leia a palavra de Deus, aquilo que o Deus sempre falando, que não é só simplesmente na quaresma, mas todo dia, o livro tem um contato com a palavra de Deus. Agora, a relação com a necessidade da missa, o terreno, quando é pra mim, a gente está com saudade, é bom que a gente esteja com saudade, o bom é que a gente tem saudade, só se tem saudade, aqui é bom. Então, tem saudade, significa que nosso coração está vivo, né, que a nossa fé está vivo. Você tem saudade, minha missa, presta esse aumento, está todo domingo, é sinal de que sua fé, ó, está vivo em si. Então, essa saudade, não deixe muito. O contorno é de saudade, daqui a dias, em breve, muito em breve, se Deus quiser, a gente nos encontrará. Lembrando também, que a paróquia, agora, precisa da sua ajuda, para que a gente possa transmitir pelo YouTube. Então, você pode ir lá no canal e se inscrever, você vai no Facebook da paróquia, ir lá no link, você clica no link, se inscreve, olha lá aí, você ativa as notificações, né, devagarinho, eu vou aprendendo também. Quando você está na missa, vai passando, vai ligando também, é cada um de nós, você vai, você pode passar para outras pessoas para se inscrever. Nós começamos ontem à tarde, nós precisamos de mil inscrições, para passar para as notificações, para as notificações, para as notificações. Então, você também é muito implicador, porque também você tem acesso pelo YouTube, é muito fácil, né, você até, todos os celulares, tem o YouTube, né. Claro, os celulares, você vai baixar, já o celular já vem do YouTube, pronto. Não é assim? Contra o internet, por aí, por aí, por aí. Então, é mais fácil. Então, você vai lá e se inscreve, para que a gente faça as transmissões também, pelo YouTube. Bom, então, agradecemos, repasse, se inscreva, e é muito importante para cada um de nós. Hoje também, essa sexta-feira, é dedicada ao coração de Jesus. Então, rezado, eu mando o coração de Jesus, que tenhamos o coração, antes do YouTube, como de Jesus. As senhoras, os nossos amados, todos aqueles que participam, o meu abraço, a minha oração, em breve, essa sexta-feira, que vocês gostam tanto de participar, de se fazer presente, nessa primeira sexta-feira do mês, mas rezamos por cada um dos céus. E rezemos pela humanidade. E peço, de coração, que fiquem em casa, fiquem em casa. Esse beijo de abril é essencial para combater os beijos de Deus. Se a gente ficar em casa, a gente salva a vida, a gente salva vivos de Deus. Então, pensar não só na gente, mas nos outros. Quem só pensa em si, vai ter a liberdade, não pensa, nem se esquece. Agora, quem pensa em si, nos outros, e olha pra um mundo, você tem que colaborar e ajudar, porque se você, jovem, uma pessoa que pode ser deitada e a mais, mas você não se contaminou, você está evitando contaminar outros. E, por isso, lembre-se, esse beijo, não é brincadeira. Se fosse brincadeira, a gente estava no mundo com alguma rapidez. Eu nunca me lembro. Muito rápido. Então, é preciso rezar, é preciso se colocar ali em nome de Deus. Lembrar sempre que é preciso a prevenção. A gente está lá, mas assim por não, José e Maria, que sabiam que Jerusalém, que Herodes que iriam matar, o seu filho, o que o que eles fizeram, partiu e fugiu do Coelho. Se prevenem, não foram nação da morte. Então, tem que cuidar. Noé foi avisado na rapa. Não foi assim, mas ele conseguiu uma rapa. Ou seja, Deus avisou e eles se prevenem. Não tem muito cuidado. E quando a igreja fala, e aí o que eu quero dizer a você, é que a gente não tem a fé não. Quando a igreja está fechada, não está tendo nada na igreja, é para a gente justamente ter essa pré-intensão. É falta de fé não. É ao contrário. A fé nos ajuda a ter juízo. Isso tudo. A boa fé, a curada, ajuda a gente a ter juízo. E saber que se prevenem que essa realidade vai passar. Agora a gente vai carregar essa cruz. Aquele salto vai carregar. Tá certo? Aos trabalhadores também. A ciência. Coragem. Coloca a minha. Abre Maria. Abre Maria. Cheia de graça. O Senhor é conosco. Bendita sois vós e prazer de elas. Bendita é o fruto do vosso peito. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai com glória aos pecadores, a hora e na hora de nossa morte, a Nossa Senhora da Saúde, 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 a São Sebastião, a Lembrando também a todos que a partir da quinta-feira, vocês acompanham a passada por vez, a companhia também vai ser transmitida pela Rádio Santana, quinta, sexta, sábado e domingo de Páscoa, pela manhã, então muitos idosos não sabem mexer, às vezes não tem acesso à tecnologia, mas a rádio, aquela rádio, ela fica na rádio, ela fica na rádio, ela fica na rádio, e aí você vai participar da missa também pelo Rádio. O Senhor esteja com o vosso amor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. O nosso auxílio está no nome do Senhor. E pela intercessão de São Sebastião, abençoa sobre vós, sobre vossas famílias, afasta o mal, toda doença e todo o perigo. Abençoa o Deus do poder. Pai, Filho e Espírito Santo, Amém. Glorifique a Deus com vossas obras, e de paz, o Senhor nos acolhe. Graças a Deus. Deus o poder de perdura conto em mãos, Deus te importou o momento que nos desce, Deus te dá um monte de...